Olá, eu sou Cláudia Santos, editora da Economia. Eu sou Leine Corrêa, editora e assistente da Economia. Estamos aqui para apresentar os principais destaques da Economia durante o ano 2014. Um dos fatos marcantes são os 20 anos do Pano Real. Nessas duas últimas décadas, o país conheceu a estabilização econômica. A população teve ganhos sociais, econômicos, melhoria de renda, empregos e um crescimento econômico até então desconhecido. Mesmo com a inflação em níveis mais baixos, o consumidor sentiu no bolso esse ano o peso do aumento dos preços, que ficou acima da meta estabelecida pelo governo para o IPCA. Preços altos não se identificam em qualidade. Tanto é que os supermercados foram reprovados e várias fiscalizações realizadas ao longo do ano. Você também pode escolher o fato econômico que mais me marcou em diário de .pe.retrospectiva2014. E aí E aí E aí Obrigado.